Olá, você trabalhador ou produtor rural que possui em sua propriedade uma colhedora axial e já possui algum conhecimento nesta máquina e quer se aprofundar nas técnicas de operação, regulagem e manutenção, venha então participar do treinamento de operação e manutenção de colhedoras axiais NR31.12 que o Senar Paraná oferta para você. A colhedora é responsável por uma etapa importante do processo produtivo e precisa de regulagens adequadas para desempenhar bem a sua atividade e este treinamento de 24 horas de duração vai te auxiliar nessas tarefas. Nele, você vai aprender conceitos básicos sobre legislação e normas de segurança na operação de colhedoras automotrizes, saúde no trabalho, simbologia universal, princípios de funcionamento e a regulagens dos sistemas de corte, alimentação, debulha, separação e limpeza. Com conteúdo bastante prático, o participante aprenderá também a realizar a manutenção de uma colhedora axial e a quantificar e avaliar as perdas na colheita. Com tudo isso, o produtor vai obter o melhor proveito de sua colhedora em prol de uma operação com mais segurança e qualidade. Então, se você quer participar e saber mais sobre este treinamento ou outros cursos que o Senar Paraná pode ofertar para você, procure um sindicato rural ou um escritório regional do Senar Paraná mais próximo da sua localidade. Você também pode consultar tudo isso e muito mais no nosso site ou no aplicativo do sistema FAEP Senar Paraná.